Olá, meu nome é Davi Wang. Sou chinês, nascido em Taiwan. Eu estou no Brasil mais de 43 anos. Então, fazendo as contas, você pode ver que eu cheguei adolescente. Arte não foi uma opção, não foi uma escolha. Arte foi alguma coisa que aconteceu. Como qualquer imigrante chegando no Brasil, implantado um foco, um objetivo dentro de mim, ganhar dinheiro. Porque eu nunca pintei. Eu nunca pintei para vender. Eu sempre vendi para pintar. Esse é o que aconteceu dentro de mim. O foco é pintura. A consequência, talvez, é financeira. Inclusive, na arte, na pintura, eu digo assim, que para mim não é uma profissão. Que a gente entende profissão, a gente aposenta um dia, né? Na pintura nunca se aposenta. A dica que eu dou é o seguinte, faz o que você gosta. Assim, você não precisa trabalhar. Você tem o privilégio de não trabalhar. Eu costumo dizer que eu não trabalho. Eu brinco. Ainda com essa brincadeira, eu ganho dinheiro. Hoje, eu ensino as pessoas a desenhar, a pintar. Eu não sou professor. Nunca trabalhei como professor. Mas eu sou com um artista que tem essa preocupação de ter que deixar algo para a nova geração. Então, eu acho bacana essa ideia de deixar um legado, de deixar não tomar só para você, sabe? Você passar isso para outra geração, que isso não acabe. Isso continue dando técnica, direção, para que continue tendo novos artistas. Com esse conceito, com esse objetivo, nós criamos aí, chama-se Academia de Arte da Viuang. Onde a gente está aqui, seria o meu ateliê. Ao mesmo tempo, acontece a Academia de Arte. É um local onde a gente discute, desenvolve, né? A gente tem um programa uma vez por mês, sempre última quinta-feira do mês. Chama-se Osso Criativo. Esse Osso Criativo, a gente convida outros artistas, psicólogos. Essa semana, esse mês, vai vir um artista que vai apresentar os segredos dos grandes mestres. Isso é um assunto muito interessante. Como que os mestres tentavam? Que técnica, que ferramenta eles usavam? Então, esse Osso Criativo, nós desenvolvemos aqui. Então, aqui também é um ponto de encontro. A gente faz reuniões, a gente elabora grandes exposições, dentro de Londrina, fora de Londrina. Então, dentro da Academia, nós temos vários membros, né? Onde eles participam em grandes decisões, a escolha e a elaboração. Se você observar meu trabalho, você vai ver que tem uma miscelânea de temas. Uma hora você vai ver que eu pinto animais, paisagem, figura humana, paisagem urbana, temas muito diversos. Muitas pessoas me perguntam, por que será que você não decidiu? Por que você pinta tanta coisa? Você não é um paisagista? Você não é um retratista? Você não se definiu? Eu digo o seguinte, para mim, tema é igual uma ferramenta. Que a gente, às vezes, usa lápis, usa carvão, usa giz, usa acrílica, usa óleo, faço escultura. É uma ferramenta. Agora, o objetivo que eu busco, onde é o final, é a motivação de eu fazer as coisas, é a emoção. Então, todos os quadros que eu pinto, eu foco nisso. Ela tem que gerar, através dessa pintura, que seja um lápis, seja um desenho a carvão, que seja uma aquarela, uma pintura acrílica, que ela tem que gerar um sentimento. E esse sentimento trazer uma emoção. Esse é o fruto final. Esse é o meu objetivo.